Uma doença está preocupando a Secretaria de Agricultura do Estado. O mormo acontece em equinos e pode ser transmitido para seres humanos. Por isso, existe uma campanha de prevenção em relação a esse assunto. O José exibe com orgulho os animais que tem na propriedade. Fortes, saudáveis, dóceis. Tudo bonitinho, bota um pouquinho para o outro e sempre sai assim. Tem que cuidar dos animais. Tem que cuidar dos animais. A SIDASC monitora a propriedade e ajuda o José a manter os animais assim, saudáveis. Agora faz uns dois meses, né, doutora? Nós estamos organizando tudo, botando tudo em dimascaval, tudo cadastrado. Então, hoje, se eu tirar um animal daqui é com GTA, com exame de morme, de anemia, para ser as coisas certas. Eu acho que isso aí tem que ser 100%. Então, muita gente está fazendo eventos, não estão regularizando. Então, tem a fiscalização aí. Exatamente. O trabalho da SIDASC é orientar e fiscalizar. E um dos focos agora é falar sobre o mormo, doença contagiosa causada por uma bactéria. Em alguns casos, pode ser silenciosa. Em outros, com sintomas bem visíveis. E de fácil transmissão. Da água, através dos alimentos, os arreios que vão na boca, os freios. Também tem a forma cutânea através da pele, pelas seringas de uso comum, pelos arreios que causam machucadura no animal, pelas agulhas contaminadas, pelas esporas. Então, qualquer coisa que lesione o animal na pele também é risco de transmissão. E da mesma forma para o ser humano. E é importante entender que o mormo não tem tratamento nem vacina. E de acordo com uma normativa, uma lei federal de 2018, um animal contaminado precisa ser sacrificado. No ser humano, a doença pode causar pneumonia grave e levar à morte. Por isso, é grande a preocupação dos órgãos em relação ao cadastramento dos animais, realização dos exames periódicos e regularização dos eventos. É a única forma de evitar a circulação da bactéria. Quem ainda não tem a sua propriedade regularizada, busca o escritório da CIDAS, que regulariza a sua unidade de equínos, declare os seus animais, fazemos o resenho do animal, cadastramos o animal, daí procede ao exame, certo? Esse exame negativo tem uma validade de 60 dias, ande somente em eventos cadastrados, regularizados, passe a informação adiante. No caso do José, a propriedade é cadastrada e monitorada pela CIDASC, o que lhe dá o direito de fazer o exame a cada 180 dias. E o órgão está de portas abertas para fazer essa parceria com qualquer produtor. É, um ajudando o outro. Aqui, nós fizemos uma cavalo da semana passada aí, o pessoal fizeram quase 200 cavalos já legalizados, né, doutora? Então, está melhorando as coisas, né? Quero continuar sempre bonitinho. Vamos lá, quando tem um problema, falar com o doutor e podemos melhorar as coisas aí.